E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pro segundo episódio de GTA V Vida do Crime, bom mano, é muito importante que você deixe o like mano, bora bater a nossa meta aí de 100 likes que no último episódio não pegou mano, mas já tô largando o outro pra vocês que agora nós vamos voltar pesado mano, pesado. Então mano, bora bater isso em like, se você não é inscrito ainda, inscreva-se mano, mano e é muito importante velho, que tu clica no primeiro link da descrição, que é o meu canal na Steamcraft mano, eu vou começar a fazer live lá mano, então clica ali e me segue lá mano, live do que mano? Vocês vão me perguntar que é live do que mano? Live de GTA V Vida do Crime no RP mano, vamos fazer um RP de Vida do Crime com Playboy, Cebete do Mal e outras pessoas, tá ligado mano? Então é muito importante que tu faça isso mano, e outro aviso mano, ativa a notificação e dá like, porque é o seguinte mano, o YouTube ele entende, se você não dá like mano, ele entende que tu não quer mais assistir o conteúdo mano, então ele não vai te notificar mais mano. Então é muito importante que tu clica no like aí, então bora pro vídeo que já tô enrolando demais, que ficou muito foda. Pô mano, aqui na favela ainda tá mecai tio, trouxemos o carro aí, cheguei meu pena agora né pô, a gente tá indo lá pra dormir, amanheceu o dia que eu olhei pra cá mano, Cebete tá me esperando ali atrás mano, deixa eu pegar e descer aqui, pular, deixa eu pular aqui que ele tá me esperando ali. E aí se mentir, qual é mano? Qual é gaúcho, bota? Brota, brota tio, e esse maluco aí contigo aí, armado de fusilão mano? É, é meu parceiro, é meu parceiro, tá comigo. Pô, aí sim hein mano, pô não me assusta assim não tio. E como é que tá aí, tá mec pô? Pô, tá mec, tenho que te contar novidade aí mano. Conta, conta. Consegui desenrolar um dinheiro aí com os amigos, tá ligado? Peguei fiada aí mano, com os cara lá do morro do norte lá, daquela favela que tem lá perto do lago, tá ligado? Tô ligado pô. Do outro lado desse lago aqui, tem a favelinha, peguei um dinheiro com os cara emprestado, já arrumei um caminhão de arma pra nós, tá ligado? Fuzilzão, fuzilzão? Fuzilzão mano. Tô ligado mano. Que esses parafalvéia aqui não tá dando não. Porra, isso aí tá travando tudo mano, testei um ontem velho, meu Deus mano. É só parafalvéia mano, tá precisando de mais M4, tá precisando de coisa assim, tá ligado? Tô ligado mano, tô ligado. E o seguinte mano, e o playboy velho, que eu não vejo mais ele. Ih, sei não mano, ele falou que resolvi uma treta dele aí, e ele foi e nunca mais eu vi. Pô, será que ele não tá precisando de ajuda não mano? Ah, acho que não mano, senão ele já teria dado um toque no nós. Tô ligado mano, tô ligado. E o seguinte mano, esse descarregamento, esse descarregamento de caminhão de arma pra nós e vai chegar quando? Ah, acredito que daqui uma semana e pouca né mano, tem que vir no Paraguai e tal mano. Tô ligado. Aí o seguinte mano, nós pode, deixa eu ver, nós pode pegar e mandar esse caminhão encostar aqui no bagulho aqui da quadra e descarregar ali né mano. E depois entocar as armas, pô. Não, nós pede eles pra entrar ali, pô, aqui na quadra é muito escancarado, pô, aqui é já beira de pistas. Vamos, vamos ver aí né, que dá pra nós, já vamos estudar aí um trajeto aí, pô. Já vamos, tá ligado, ficar com. Aqui ó, aqui quem passar na pista vê mano. Ah, é verdade mano. Nós pede eles pra vir por aqui ó, embeca o caminhão aqui. É um caminhãozinho baú mano, é muito grande não, tá ligado. Pô, dá pra eles trazer deva também, tá ligado mano. Caramba, o caminhão, deixa eles trazer o caminhãozinho ali ó. O cara tá vindo aí mano, atrás de nós? Tá vindo não. Aí deve ter ficado na contenção. Tô ligado. Qual foi, nós já falamos pra eles embeca aqui assim ó. Aham. Desce de ré aqui ó. É mano, aqui também, pô. Cuidado aí. Nós já descarrega aqui e pega os barril, tá ligado. Tô ligado, aí já guarda e GG mano. GG pô, tudo nóis. Até que a água hoje tá limpa aí ó. Caramba. Tem que, mano, tem que fazer uma tubulação aí nessa favela mano. Ah, não sou prefeito não mano. Não dá pra ficar assim não. Aí, o seguinte, deixa eu falar pra tu mano. Essa favela aqui mano, tá quieta hein mano. Não mano. Olha, tá, tá, tá quieto tio. Tá mais ou menos, sempre brota um polícia ou outra aí. Eles vêm tentar pegar uma rio. Vamos dar um rolê aí pra ver como é que tá essa questão. Vamos, vamos, tranquilo pô, vambora. Chega aí, vamo. A gente passou que fugiu ali perto da pista mano. Tem que ficar ligado. Tem, tem que ficar ligado mesmo mano. Pô, a borracharia aqui é vadaria mano. Eu vou comer um pão depois, tá ligado. Vou comer um pão, atividade. Qual é que é que é esse som aí mano? Tá escutando mano? Ah, deve ser polícia passando lá na beirada. Pô, deve ser federal. Fica ligado hein mano. Fica ligado hein. Deve ser federal. Vou até tirar meu fuzil das costas aqui. É, mano, fica ligado, hein, que eu tô escutando aqui, hein, pode ser aqui com nós. E qual foi? Tem um águia vindo, hein, tem um águia vindo, hein, golfe. Aonde, 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 mano. Aqui em cima, ó. Caraca, tão andando pra cá, hein, mano. Tá rajada nele. Aí. Dá, dá, dá rajada, dá rajada. Mano, a minha pistola tá boa, velho. Ai, derrubei um lá de cima, toma cuidado, hein. Toma cuidado, pô. Eu estou entrando com ele na favela. Caiu, caiu. Boa, velho. Toma cuidado nesse peco aqui, hein, ó. Toma cuidado, pô, relaxa. Relaxa, mano. Calma aí. Milo, baca aqui comigo, milo, baca aqui comigo. Olha lá, lá, lá. Boa, boa, dei tema, dei tema. Troca, é... Marca, tira aqui comigo, mano. Marca por o jato. Calma aí, calma aí, hein. Os caras, os caras... Tá rajada. Dá, 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 dá o rajadão, dá o rajadão. Vai que eu tô olhando o costa, hein. Cuidado aí, se eu mentir. Foi, tá, tô escutando outro helicóptero, hein, mano. Eu tenho outro helicóptero aqui com nós, hein, mano. Cadê, cadê esse helicóptero? Qual foi aqui que eles estão plantando aqui no bico? Os caras vai descer, os caras vai descer, hein. Os caras vai descer, tá. Deixa eu descer não, deixa eu descer não. Acabou, acabou. E o vuba lá de cima. Boa, boa. Acertei o piloto. Acertei o piloto? Acertei, mano. Boa, 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 acertei. Como foi? Estão plantando aqui, estou plantando aqui no bico. Cuidado, cuidado que tá caindo. Cuidado o cara lá. Boa, boa, boa. Aqui no bico, aqui no bico. Caraca, o helicóptero caiu lá, mano. Tem outro lá, ó. Atividade, atividade. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caraca, mano. Cai pra dentro dessa casa aqui, ó. Ó, dá pra entrar aqui? Dá, mano. Entra aí, chega aí, chega aí. Pula aqui pra trás. Fica ligado, hein. Cadê tu? Vamos no corre, vamos no corre. Caraca, os caras tão botando, hein, mano. Vem daqui, vem daqui. Helicóptero aí, ó. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Derrubei, derrubei um. Caraca, mano. Fica ligado, fica ligado. Fica ligado, fica ligado. O helicóptero tá aqui em cima de nós. Tá matando o nós dele. Dá, dá, dá pra me passar, dá pra me passar. Vem, vem, vem. Aí, caiu. Caiu. Caraca, mano. No meio da favela, mano. No meio da favela, mano. Cuidado que nós estamos em beira de rodovia aqui. Cuidado. Tem outro, pô. Tem outro, mano. Caraca, os caras não cansam não, mano. Acho que derrubei o piloto, hein. Derrubei o piloto, derrubei o piloto. Fica feio aqui, não. Caraca, mano. Fica ligado, hein, mano. Cuidado aí. O piloto caiu não, caiu não. Ah, acertei, eu acho. Acertei o piloto? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Caraca, mano. Mano, nós estamos muito à beira da rodovia, semente. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos retar pra favela. Vem cá, vem cá. Vamos retar pra favela, tio. Caralho, mano. Falei que os homens iam brotar uma hora, mano. Os caras estão dando aqui, mano. Vamos embora, vamos embora, semente. Pula pra cá, pula pra cá. Vamos embora. Que foda que tá aí o Itu só, mano. Tá aí o Itu aqui, meu rolê, mano. Meu Deus, os caras devem estar trocando lá do outro lado. Olha isso aqui. Deixa o morador passar. Vai morador, porra. Caraca, a internet ficou rolê. Ai, não, mano. Toma cuidado, esse não cai não, mano. Digo bem, digubei. Digo bem. Qual foi? Neste carro? Vai lá, lá, lá. Vai tomar seu pompil safado. Vem, vem. Vão voltar, nós tá muito na pista. Volta, volta, vem cá. Volta, 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 volta. Pulei. Cuidado, helicóptero, hein. Tá passando em cima de nós. Estão cercando nós, mas vem pra cá. Vai ter que trocar tiro. Ai, o cara aqui, o cara aqui. Dá no helicóptero, deixa eu trocar com o helicóptero. Ai, peguei a arma do Pompeo aqui, ó. Vou botar nas costas aí. Boa, boa. Caraca, Pompeo aí, mano. O helicóptero vai cair, hein. Cadê tu, cadê tu? Tem mais aqui, tem mais aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eles tão vindo por aqui, eles tão vindo aqui. Relaxa, calma, calma. Fica mirado, hein. Cadê tu, pô? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, mano. Relaxa, cara. Os caras estão blindados com o helicóptero, hein, mano. Mas o maluco aqui, ó, se dando um pezinho aqui, ó. Peguei os três dando um pezinho ali, ó. Boa, 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 boa. Calma, calma, nesse dois montando. Pera aí, pera aí, vem pra cá, vem pra cá. Pula aqui, aqui, pula. Pula na quadra, pô. Pula aqui na quadra, hein. Cadê esse helicóptero? A quadra é muito fanato pra nós ficar aqui, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cuidado, cuidado. Caraca, vai cair. Tem outro vilão. Caraca, do nosso lado. Dá, dá, dá. Dá muito, pô, dá muito. Boa, 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 boa. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair aqui, vai cair. Corre, corre, corre. Caraca, mano. Ó, a polícia vindo aqui, ó. Polícia vindo aqui, mano. Corre, corre. Calma, cadê tu? Cadê tu? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Tô aqui, vem, vem, vem. Vamos correr, vem. Vai dar pra nós não, mano. Ah, vamos ter que correr. Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro, mano. É muita polícia. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Pra que lado que tu foi? Aqui, ó. Vamos pro outro lado, pra trás. Vamos, vamos embora. Vamos lá pegar o carro lá. Os caras desceram aqui. Vamos, vamos, vamos. Cuidado pra não... Ai, vai cair aqui, vai cair. Vai cair, vai cair. Cuidado, seu mentirinho. Caraca, sorte do poço. Mascou aí, machucou aí, pô. Não, não, não. Mascou, machucou. Deixa eu ver se eu pego. Mascou não, vamos embora, vamos embora. Peguei, peguei. Peguei uma arma aqui, mano. Peguei uma arma. Caraca, tem que descer aqui. Volta, volta, volta. Já era, já era. Não vai dar não, vou ter que correr. Vamos correr, vamos pegar o carro, vamos correr, pô. Vem, vem, vem. Não vai dar pra pegar o carro não, Gosto. Vem comigo aqui. O cara aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Vem embora, vamos embora. Corre aqui, corre aqui. Caraca. Cuidado, cuidado, mano. Os caras estão dando aí. Vem aqui na água, vem aqui na água. Vou saber que o silêncio é útil. Deixa eu pegar, vai. Deixa eu subir. Vai, vai, pega aí, Gosto. Dirige aí. Ai, calma. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aqui. Cadê, cadê, cadê? Tô aqui, tô aqui. Vem, 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 vem. Deixa eu sentar, pô. Vai, 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 vai. Olha quanta polícia ali, mano. Vamos dar no pé, dar no pé, assim, gente. Eu sabia que isso ia ser útil alguma hora, mano. Boa, 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 mano. Vamos ter que dar no pé, pô. Caraca, mano. Os caras brotaram mesmo, hein, mano. Em peso, cara, mano. Mano, nós vamos ter que conseguir um contato com o Playboy, mano. Tá, tá foda, hein, mano, isso aí, velho. Nem vou dar muito tiro mais, não, mano. Só vamos. Vambora, 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 pô. Caraca. Vamos pra onde, mano? Vamos ter que achar uma rodovia e roubar um carro, pô. Tá, maluco, mano. Aqui, pô, estamos no meio do nada, mano. No meio do nada? Vamos nos disputar as polícia primeiro. É, foda, gente, é foda, mano. Eu falei que eles iam brotar uma hora pra tu, mano. Eles brotaram no momento que nós não estávamos, nós estávamos sozinhos, mano. Tá ligado, né, mano? Porra, doideira, mano. Doideira, doideira. Caraca, muita polícia. Doideira, mano. Ai, negócio é nós parar aqui mesmo. Vamos parar aqui? Vamos descer, pô. Acabou a balada do meu parafal, ó. Ah, mano, eu molhei, molhei minha arma, mano. Eu molhei a arma lá, não vai funcionar, não, mano. Tô só com a pistola. Não, aqui, ó, meu parafal, ó. Deixa eu ver. Caraca, mano. Vai se, molhou, mano. Saca nesse galpão. E a bala dos polícias também aqui, ó. A arma dos polícias aqui, ó. Deixa eu ver. Acabou também? Só tem pistola ali, mano. Puta merda, mano. Aí, se liga. Vamos ver nesse galpão aqui, mano, que tem, velho. Vamos ficar aí um tempo, pô. É, vamos entrar aqui e esperar, mano. É, é, mano. Vambora, vambora. Vamos entrar aí, vamos esperar. Qual é, véi, Chimbu? Ô, véi Chimbu? Vé Chimbu tá fumando aí, pô. Ah, vai entrar aí. Já é, véi. Já é, véi. Bora, bora, bora. Caraca, sementinha, aí sementinha foi por pouco. Pô, é, mano. É sorte que tem o depósito aqui do véi, véi. Pô. Vé Chimbu. Aí, aqui era um lugar top pra nós entrar com caminhão aqui e meter as armas e deixar escondido aí, pô. Aí, dentro aí. Ah, véi Chimbu não deixa isso, não. Vé Chimbu é jogado pra cá. Deixa não, é foda, mano. Aí, pega a arma nas minhas costas aqui, mano. Vamos tirar daqui que molhou o rolê, mano. Pega aí, pega aí, pô. Pegou? Aí. Peguei, mano. Aí, o seguinte, mano. O negócio é o seguinte, pô. Depois vou botar elas aqui atrás. Tem que botar no óleo o rolê, mano. Pra ver se volta a funcionar, pô. Aí, vou deixar ela pendurada aqui. Tô só com essa pistola aqui, mano. É foda, mano. Aí, o seguinte, pô. Tenta a comunicação com o Playboy. Pra ver se... Pera aí, a arma não quer entrar aqui atrás... Aí, entrou em teu armado. Aí, sim. Deixa escondido atrás da arma que vai Chimbu ver e vai encher o chaco. Escuta aí que eu vou falar pra tu, mano. Vamos tentar a comunicação com o Playboy. Pra tentar vir ajudar nós, pô. Isso aí tu não dá conta da favela ali, não, mano. Os caras brotam em peso. Nunca vi tanto helicóptero na minha vida, cara. Pô, muito... Pô, muito helicóptero, mano. Muito helicóptero, pô. Muito helicóptero, tô ligado, pô. Aí, eles querem ver o bagulho pra cá, mano. Tô ligado. Aí, se liga aí, mano. Eu vou dar uma descansada, pô. Tá ligado? Já é, pô. Cai de pista aí. Vou dar uma descansada aí. Aí, nós já desenrola, pô. Fechou? Já é, já é. Valeu, mano. Vou ficar na atividade aqui na pô. Valeu, valeu. Vou dar uma descansada aqui mesmo, pô. Vai lá. Tem uma cadeirinha ali, pô. Senta ali. Vou sentar aqui na cadeira aqui e dar uma descansada. E aí, pô.